Música Já classificado para as quartas de final do Paulistão, o Botafogo volta a jogar neste domingo contra o 15 de Piracicaba fora de casa, somente para saber qual será a sua posição final ao término da primeira fase e conhecer o seu adversário no mata-mata. Todos os jogos da rodada serão realizados às 16h. Com 31 pontos na sétima colocação do Paulistão, o Botafogo pode terminar esta primeira fase até mesmo na quinta colocação. Para isso, tem que vencer o Nhoquim lá no estádio Barão de Serra Negra e torcer por tropeços de Corinthians e Palmeiras. O Pantera terá uma equipe mista em Piracicaba, já que o técnico Marcelo Veiga não pode contar com os zagueiros Preto Costa e César Gaúcho, com o lateral Daniel e com o atacante Francis todos suspensos, com o meia Danilo Bueno machucado, além de poupar o zagueiro Cris e o lateral Giovani. Assim, o lateral João Vidor, de 16 anos, e o zagueiro Luiz Henrique, que se contundiu ainda em dezembro, terão as chances de estrearem na competição. O zagueiro ressalta a importância do duelo em Piracicaba. Primeiro, estou muito feliz de estar voltando de uma cirurgia que eu tive no início da temporada muito grave. Graças a Deus, eu consegui recuperar antes do tempo. E como a equipe foi bem, graças a Deus classificou, estava tendo a oportunidade de estar jogando aí, vou procurar ajudar, fazer o meu melhor, porque estou muito feliz de estar voltando. Quem também ganha uma oportunidade de voltar entre os titulares é o lateral esquerdo, o Raí. A gente está ciente que a nossa equipe é uma equipe forte, que todo mundo dando o máximo no decorrer dos treinos. O professor está tendo opções para começar a partida, e graças a Deus, essa partida agora está optando por mim. Espero que eu possa fazer um bom futebol comigo, com meus companheiros, que a gente possa agradar os professores. Marcelo Veiga também poupará o goleiro Rafael, que atuou em todos os jogos. Chance, assim, para Lê fazer a sua estreia. Ele destaca a força do grupo botafoguense. Venho treinando desde o começo para isso, o Rafael está fazendo um grande campeonato. Acontecendo isso é tranquilo, é mais um jogo importante para a gente. Levar como realmente é um jogo importante, apesar de a gente já estar classificado, mas ainda a gente pode avançar na tabela e classificar melhor. Então, tranquilo para esse jogo. Foi uma recuperação para muitos jogadores que chegaram aqui. O Marcelo trouxe a gente numa confiança, já conhecia o nosso trabalho. Então, para nós aqui, não foi uma surpresa a gente formar o grupo que formou, porque o Marcelo escolheu a dedo de cada jogador, sabia o que o jogador poderia dar de melhor. Então, para a gente, internamente, não é surpresa o grupo que se formou aqui, com certeza. Com todas as mudanças, o Botafogo deve entrar em campo diante do Nhoquim, com o Ale, Igor, Henrique Matos e Luiz Henrique, João Vitor, André, Zé Antônio, Neizinho ou Douglas Parker, Raí, Nunes e Dimba. E aí